Vocês não sabem o que é roubar kill? A segurança pública não pode matar um demônio achado por um caçador civil. Vocês poderiam ser presos. Ao julgar pelos chifres, a Power deve ter jogado frefas. Deveria saber o perigo que é roubar uma kill. Infelizmente, ela é bem burrinha. Então precisa dos seus conselhos, Denji. Mas eu também sou burro. A Power era o demônio sanguessuga. Por isso, ela consegue usar o sangue pra lutar. O problema é que ela é louca das ideias. E acho que já temos loucos demais no manicômio do Aki. É tudo culpa desse mico leão dourado. Peraí, mano. Qual é a sua alma? Eu tô remasterizado. Eu tô remasterizado. Caô, é tu, meu nobre. Que isso? Não pode ser ele aí. Cala, ele tá bonito. Quem te deu permissão pra me chamar de macaco? Cala a boca, macaco. Macaquecista. Além de mentirosa, é macaquecista. Tem que mandar prender uma desgraça dessa. A culpa é do mico leão dourado. Demônios, não mentem. Isso é coisa pros macacos. Você pare de chamar os humanos de macacos. Pensa que vai se safar só porque é chifruda e gostosa? Primeiramente, amei, irmãos. Mas que rabão, hein? Tamo sendo abençoados pelos ângulos. Primeiro Kimetsu, depois Sonobisquidol e agora Tchinsalma. É Danhanfeira, meus amigos. Tamo aqui com aquela review merda do App 3 de Homem Serrote. Onde vemos o Denji Cantadas tentando conquistar a power pra pegar em peitos. Fora a luta do Homem Serrote contra o Batman da Chopin. Aliás, eu sou o Breno, tô trazendo vídeo semanal de Tchinsalma. E bem-vindo a esse canal merda. Desce deslizando, sobe deslizando. E pra te provocar, eu faço tudo te olhando. Mas antes, se você é fã e quer ajudar o canal, manda um valeu demais aí nos comentários doando qualquer valor que vamos responder todos em vídeo e fazer uma zoeira em cima. Os agradecimentos de hoje vai para o Inquisintian, que pediu pra colocar o trio da pesada pra falar adeus, Eva, Adão, Rapidão. A chance de nós ser cancelado e se colocar isso é mais de 8 mil. Mas pode deixar que um dia nós adapta a piada. Por último, fica aqui o agradecimento ao El Rafa, que é membro de ranking mais alto no canal. Os cachorrinhos se importariam de fechar a matraca? Au! Muito bem, Power Dog. Por mim, tanto faz como tanto fez. Só quero ouvir o au au nosso de cada dia. Há boatos que a cada close desse no olho da Makima, uns quadro animadores da mapa caem duros no chão. Vale ressaltar que a Power morre de medo dessa mulher. É como se ela estivesse na Black Rooms e um monstro correndo atrás fosse a Makima. Enquanto isso, o Danji tá lá. Olhando pros peitos da Power. O famoso topa tudo por um peito. Entendi. Eu ainda sou um beta. Não tá na hora de pegar nos peitinhos. Miau! Tu sabe que eu sou pobre, né? Tomar um refri desse é o sonho de todo pobre. Tá ligada na inflação? Os impostos e tals? É tudo uma racoteia do governo pra roubar o dinheiro dos pobres. Mas continuar usufruindo da riqueza não é motivo pra colaborar com uma macaquecista. Eu tô fechada com os gatos. E odeio os macacos. Até porque é natural que os demônios odeiem os macacos. Pra mim, todo humano é macaco. A burrência dos humanos os faz parecer primatas. Legal, seu raciocínio. Mas tu já foi numa escola? Que troço é esse? O problema é que eu também odeio os demônios. Um deles roubou o meu miauzinho. Antes que eu conseguisse salvá-lo, a maquina me achou. E eu virei cachorrinha dela. Duvido que você entenda como eu me sinto. Se tá com ódio, liga pra um psicólogo. Eu sou o tal do TPP. Topo tudo por um peito. Boa negociar. Você me ajuda e eu te ajudo. O resgate do miauzinho por uma palpada. Me parece uma troca equilibrada. Morte ao demônio. Óbrio gato indefeso. Nem teve a chance de se defender. Vamos descer o pau nesse capeta. Ele não aguenta 10 minutos de porrada comigo. Tá ligado aquela pergunta que eu fiz no primeiro vídeo? Está confirmado. O Dange é o gado supremo. Depois disso, eles vão pegar autorização pra Power sair. Até porque ela é demônio, não pode sair sozinha. Ela é tipo adolescente de 16 anos. Chega a época de festa e ela tá lá. Pedindo autorização pra mãe deixar ir. Aí eles partem de bondinho e a moça já passa as ideias pra ele. A real é que a mulher sabe onde o bicho tá, mas não pode enfrentar ele. Pois o demônio pode fazer o miauzinho de refém. Enquanto isso, o Dange tá lá. Olhando pros peitos da Power. E como ele compreendeu que a tática pra pegar a mulher é ter lábia, o homem já começa a organizar umas cantadas. Sabia que eu cuidava de um demônio cachorro? O nome dele era Pochita. Ele morreu, mas tá tudo bem. Pra mim, ele sempre vai estar vivo. Porque ele tá sempre comigo. Mais um daqueles papos sentimentais? Tipo aquela história de que Deus tá sempre nos olhando? Se ele estivesse mesmo olhando? Coisas simples como bater o dedinho mindinho na mesa jamais aconteceria. Não vai dizer que esse Deus quer o nosso mal. É, é. Tu me destruiu no argumento. Ser sentimental não deu certo. Vou tacar uma cantada pra ver se eu acerto. Gata, eu não sou farol, mas gostaria de iluminar seu caminho. Pleno 2022, ano da tecnologia. E você aí passando cantada. Foi mal. É que me chamam de 007. Zero contatinhos, zero chances de ficar com alguém, e sete segundos pra estragar uma conversa. Aliás, se você fosse um peida, não te soltaria nunca. Passado a sessão do não vai dar namoro, cortamos pra Makima, que tá lá conversando com o chefão. Basicamente, eles falaram que os americanos supostamente estariam utilizando demônios no exército. E talvez role uma treta com eles. Aí eles literalmente perguntam sobre os cachorrinhos da Makima, e literalmente dizem pra ela não se apegar a eles. Eu jurava que essa piada de ser cachorrinho da Makima seria original nossa. Mas o próprio anime usa ela. Passada a conversa, O Aki fica lá desmerecendo o Denji, e a Makima tá com os refutamentos. Ela diz que o Kaba tem potencial, porque pode se tornar o Homem Serrote. Diz que todo demônio tem um nome, e quanto mais temido for esse nome, mais forte o demônio é. Por exemplo, não existe demônio do café. Mas se existisse, seria bem fraco. Porque fora os agricultores brasileiros, na época da crise do café, ninguém mais tem medo dele. E contrapartida, um demônio do caminhão de CK, e seria o mais forte de todos. Porque o tanto de medo que esse veículo dá, não tá escrito. Aí o Aki concorda, porém toca no ponto fraco do Denji. A determinação. Enquanto uns querem virar Hokage, outros querem pegar freira, e outros querem matar o Michael Jackson, o Denji só quer pegar em peito. Agora cortamos pra Power e Denji, em busca do demônio, e cara, olha esses matinhos magníficos. O mapa peca nos 3D? Peca. Mas na hora dos cenários, até parece que tacaram um cameraman no interior de São Paulo, só pra gravar os matos e tacar no anime. Aí eles vão em direção a casa que tá o demônio Batman, o Denji diz que pode virar o homem serrote, e a Power fica tipo, foda-se. Mas e o papo de que você não podia ir, porque o bicho ia usar o gato de refém? Ah, era pegadinha do zóio. Pegadinha? É uma cilada, Bino. Isso vai dar uma merda. Marrita, paralisadora! O bagulho é doido mesmo. Bem-vindo, Denji. Bem-vindo a Backrooms. Demorou demais, demônio sanguessuga. Achei que tinha metido o pé. Cala a boca, desgraça. Tá aqui o mano que cê queria, demônio Batman. Eu sou o Batman, meu primeiro entorpecente depois de anos. Cê tá vendo meu braço arrancado, humano? Era o braço que descabelava o palhaço. Por causa disso, eu fiquei aqui escondido na Backrooms e nem consegui desbulhar o milho. Desbulha o seu rabo, então. É necessário muito colhão pra confrontar o Batman. Gostei de você. Acho que vou te comer. Ou melhor, vou beber seu sangue pro meu braço reaparecer. Nham, nham. Que merda! Esse sangue é mais nojento que o sangue do blusão! Você é mais manipulável que a Horikita, Diokuso. Realmente, os humanos são apenas macacos. Cheiro de cigarro. Maquiagem e mulheres. É o cheirinho do sucesso. Boca, são umas novinhas. Demônio Batman, trato é trato. Eu já te trouxe, humano. Devolvo o Miauzinho. Miauzinho! Como você mesma disse, trato é trato. Mas me trazer sangue ruim não tava no contrato. Nham! Miauzinho. Momento triste agora. Enfim, vemos o flashback de quando ela conheceu o Miauzinho. Detalhe, que ela tava pelada. O objetivo inicial da moça era engordar o gato pra comer depois. Gato. Ah. Power. E foi daí que apareceu o Batman pra roubar o gatinho dela. Agora se prepare, pois é hora de ver Homem Serrote vs Batman da Shopee. Sabe o seu lance com o Pochita? Eu estou entendendo tudo agora. É complicado, né, véi? Que nojo! Preciso de sangue bom urgente! Uma criança pra lavar os dentes e uma virgem pra refeição. Me parece um cardápio bom. Cala a boca, o Batman da Shopee! Pode devolver! Usa meus peitinhos! Vira um vampiro pra tá sugando meu sangue? Sai de ré, varapé! Eu lembro como se fosse ontem, o dia que o Pochita sumiu. Procurei até no Quinto dos Infernos e nada. Achei que a máfia chinesa tinha pego ele pra fazer pastel. Mas quando voltei, ele tava lá, todo fofinho. Chorando e me esperando. Naquele dia, eu até dormi de conchinha com ele. Ela deve ter se sentido muito mal ao dormir sabendo que o meuzinho tava rapitado. Se liga! Na motosserra, a versão bem blind! Você é um demônio! Explodiu, meu bem! Mete o pé! Quando eu fique 3D, porque o bicho vai pegar! Vai deixar ela regar? Qual é o seu objetivo? Acho bom deixar claro que eu sou MPS. MPS? Movido pelo sexo! Se você não se matar, eu te mato, hein? Mas se tu não me matar, eu te mato! E se tu me matar antes de eu te matar, eu te mato antes de tu se matar! Fala! O cara endoidou! Soco da liquidação! Explosão, tchacabuzão, as danças do verão, explosão! Cala a boca, Batman! A 9 do 9 já passou! Falou em promoção? Epa! Minha paz! Mete o pé! Oi! Sai de mim, morcego desgraçado! Então você é o super-herói salvador da pátria! Quero ver salvar esse figurante! Motosserra retrátil? Que tecnologia foda! Tá malhadão, hein? Andou treinando com o Toguro? Spirit lead me where my trust is where I go Para com essa piada! Já acabou o hype! Quer virar um All Might? Pra que essa paranoia de salvar pessoas? Salvar? Eu só ligo mesmo! É prospeito que eu vou apalpar! Abrega no fogo, bicho! Eu sou Batman! Leno Brega, trepado em Cuiabá. Conhece esse hit? Que música é essa? Se liga nas lyrics! Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta! Vou até o fim do mundo pra apalmar o atenta! Olha o serrote, moço! Vou serrar seu cu doidinho! Bora, fodeu! Eu tô falecendo! Onzo de super-herói! Topo tudo por um peito! Se você concorda comigo e acha que esse vídeo foi o mais fofas desse canal até hoje, já compartilha pra geral aí e bora fazer esse troço viralizar! Claro, se você gostou e quer ver mais, já se inscreve e ativa o sininho pro YouTube de notificar dos vídeos novos! Deixa o seu like pra nós sabermos que você gostou e já mexe aquele comentário, somos todos TPP, só pra eu saber quem assistiu até aqui! Fique agora com os créditos da dublagem e alguns vídeos fofas na tela final pra você continuar assistindo! Até semana que vem! Não julgar pelos chifres, a Power deve ter jogado frifas! E se tu me matar antes de eu te matar, eu te mato antes de tu se matar! Bem-vindo, Dendy! Bem-vinda, Backrooms! Demorou demais, demônio sanguessuga! Achei que tinha metido o pé!